Atenção, radar fixo. Passando metros, mantém à esquerda. 40 km por hora. Atenção, redutor de velocidade. Passando pro Teoflantoni, galera. Deixa 130 km. Desculpe, né? Atenção, radar fixo. O que? O comando, isso aqui é tudo. Sabe o que é pra sempre que é uma bola filha? Sabe o que é pra sempre que é uma bola filha? O comando, tá? Atenção, radar fixo. 40 km por hora. Aí, tá aí, é? Tá ligado, direto é forte. Que bom troço. Atenção, radar fixo. Atenção, radar fixo. Que bom troço. Quê? É isso que tu vai achar Que dá uma maravilha Eu vou viajar de todo mundo Atenção, radar fixo 40 km por ano 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 Atenção, radar fixo Atenção, radar fixo 40 km por ano 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 50 km por ano Atenção, radar fixo 40 km por ano 41 km por ano 30 km por ano E aí, quanto? 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 Você está descendo? Fazer o quê hoje? Ah, pá! Estou com a dúvida. Atenção, polícia rodoviária. Quarenta quilómetros por hora. Com a dúvida, mãe. Atenção, redutor de velocidade. Vai fora ali. Cheguei na bunda ali, já. Estou fora ali, já gostava do mundo. É, tá mole. Ué, mas eu fiz o nível de sair do lado. Estou brincando, não. Vai para a gente, não está. Eu nem sei como é que eu vi. Oi, cara. Já terminou, rapaz. Já terminou, rapaz. Você ligou a terra? Não. Está escuro e por quê? Vai me fechar agora. Ah, rapaz. É um filho de uma égua mesmo, né? Porra, não. Mexou. Volta aí, né? Ei, dia, Maria. Vamos lá porra de volta, galera. Ainda porra de volta, galera.